Tamo junto pessoal, ligado no agro nosso, aqui o agro é meu, o agro é teu, o agro é nosso Chega mais que hoje eu vou falar para vocês sobre essa plantação aqui de coentro do Rogério com o brócolis ninja e a couve-manteiga no meio deles Hoje está fazendo, em média, finalzinho de maio, está fazendo, fiz as contas com ele ali 63 dias, 63, 64 dias que a gente semeou esse coentro aqui Está atrasado já, porque 64 dias já era para o coentro estar vindo fazer a tempo Ele me falou assim que se tivesse raliado a semente, ao invés de plantar em covinha, do jeito que ele fez Já tinha passado esse coentro aqui, tinha melado, né? Isso aí é o que ele falou, se aconteceria ou não, tinha que fazer o teste para ver Mas, enfim, esse coentro aqui com esse brócolis ninja e a couve-manteiga plantada no meio tem tudo uma história aí A gente semeou esse coentro aqui no dia 28 de maio No dia 29 de junho, um mês depois, ele plantou as mudas de brócolis ninja e couve-manteiga no meio desse coentro No dia 14 de julho, a gente acompanhou ele a adubar com ureia esse coentro E para minha surpresa, 12 dias depois que eu voltei aqui Olha o tamanho que o coentro estava, 12 dias da aplicação da ureia E não só o coentro cresceu bastante, mas como o brócolis ninja e a couve também no meio do coentro Olha aí, é uma economia enorme você plantar no meio, cultura no meio da outra Por exemplo, o que aconteceu aqui, que ele plantou o coentro Depois, um mês depois, no meio do coentro, ele plantou o brócolis ninja E de volta aqui a plantação do coentro, olha o tamanho que está esse coentro Tem que colher logo, senão ele vai passar mesmo E ele já vendeu no canteiro há muito tempo atrás, tem até o vídeo nosso aí Ele já tinha vendido esse coentro, porque o pessoal aqui costuma comprar no canteiro Então, esse coentro dele já está vendido há um bom tempo já O pessoal está colhendo agora, que eu vi que tem uns canteirinhos ali já colhidos Vou mostrar para vocês aqui, como está esse coentro hoje E vou chegar ali na frente, que a Edinalda, a mulher dele, está limpando os canteiros lá E vou mostrar para vocês que ele está em um outro sisteminha, igual esse aqui Só que plantou o repolho no meio do coentro Vamos lá Aqui o coentro, que ele já colheu E aqui a couve-manteiga, que ele plantou no meio do coentro Agora fica só a couve Desse lado aqui, a mesma coisa, só que é o brócolis ninja Colheu o coentro lá no fundo, está colhendo ainda E ficou aqui só o brócolis ninja E é uma baita economia Aqui também a mesma coisa E aqui já começa o coentro que eles vão colher Começaram a colher essa semana, então Provavelmente o pessoal aqui rapa rapidinho Não vai durar até o fim de semana Esse todinho, esses canteiros de coentro aqui E como eu estava falando que a Edinalda está lá no fundo Vamos lá acompanhar um pouquinho Ela limpando os canteiros E mostrar para vocês o repolho que ele plantou no meio Aqui o coentro limpinho Com as mudas de repolho plantadas no meio deles Não é a primeira vez que o Rogério faz isso Aquele repolho que está ali atrás Vamos lá Esse aqui, esse repolho Eu tenho a imagem dele Pequenininho Quando o Rogério plantou no meio do coentro aqui Esse coentro aqui Foi nós que plantamos Eu, o Rogério E a esposa dele, Edinalda Plantamos canteirinho de coentro Depois em seguida Ele chegou com as mudas de repolho No meio do coentro E agora sem o coentro Olha como fica a plantação de repolho Ele economizou Além do tempo do ciclo da cultura do repolho Economizou dinheiro também Aqui ele está repetindo a dose O repolinho no meio do coentro Super indico isso para o pessoal que está assistindo Pode fazer Você otimiza a roça Você economiza no adubo Economiza no canteiro Que não precisa virar terra E fazer o canteiro de novo E olha Com tanto dia Vai ficar assim Vai tirar todo o coentro Ficar só o repolho Aqui os canteirinhos limpos Que a Edinalda limpou E aqui que vai limpar ainda Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui na Horta Como otimizar a sua roça Economizando dinheiro Economizando adubo Economizando tempo Economizando tudo Economia é sempre bem vindo na roça Eu quero agradecer Em especial Para o William Bispo Que colaborou com nós ontem Vou tirar umas mudas para o pai dele hoje Vou mandar para a cidade de Castilho Se eu não me engano No interior de São Paulo E o William Colaborou com o nosso canal Quer ser um colaborador também? A chave pique está passando aqui Chega com nós Um abraço a todos E sigam nossas redes sociais Arroba o Agronoss Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter E aqui ó No Youtube também Valeu gente Nossa bonita Eita que beleza Eita que beleza Eita que beleza Eita que beleza Amém. Amém.